BB Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. Meu nome é Geuliano Pradela, assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Chapecó, Santa Catarina, e falaremos sobre o cenário da soja. A colheita da soja no Brasil já foi finalizada com produção de 147 milhões de toneladas e, segundo a Conab, a produtividade média foi de 3.205 kg por hectare. A comercialização da safra 23-24 alcançou 64,6%, índice abaixo da média dos últimos cinco anos, que é de 70%. Já para a safra 24-25, a comercialização atinge 9,9%, também abaixo da média dos últimos cinco anos, que é de 17,6%. O indicador CPE, em 26 de junho, foi cotado a R$ 139,61 por saca, apresentando alta de 1,32% em relação ao início do mês. O prêmio dos portos permanece em 30 centos por bucho para julho de 2024. O contrato da soja na Cebote, com vencimento em julho de 2024, encerrou o dia 26 de junho, cotado a R$ 11,42 por bushel, queda de 3,5% em relação ao observado no início do mês. Conforme o último relatório do USDA, a expectativa de produção dos Estados Unidos para a safra 24-25 mantém-se em 121,11 milhões de toneladas, com área de plantio de 35 milhões de hectares. O plantio da soja norte-americana alcançou 97% no dia 23 de junho, apresentando condições boas e excelentes em 67% das áreas, 25% em condições regulares e 8% ruins e muito ruins. Para a próxima semana, a previsão de chuvas no centro norte-americano. A colheita da Argentina está tecnicamente finalizada. E segundo o USDA, a estimativa de produção é de 50 milhões de toneladas. Segundo o Ministério da Agricultura argentino, a comercialização alcançou 42,33% da safra, com evolução lenta em virtude dos produtores argentinos e estarem na expectativa de o governo federal lançar o plano dólar-soja. Para o produtor ter maior segurança, previsibilidade em seu fluxo de caixa e gerar oportunidades negociais para a comercialização de sua safra, o BB disponibiliza a linha de crédito de investimentos PCA, destinada à construção, ampliação e reforma de unidades de recepção, beneficiamento e armazenagem de grãos. Operação de travamento de câmbio NDF e as opções AgroBB. Atualmente, temos opções de venda put de soja referenciadas na Cebot com vencimento em fevereiro de 2025, com strike preço garantido entre US$ 10,50 e US$ 11,09 por gusher. E é abril de 2025, com strike entre US$ 10,47 e US$ 11,18 por bushel. Você pode consultar outros vencimentos e fazer simulações diretamente no app BBB, acessando menu, agro e depois contratar opções agro. Conte sempre com assessor especializado em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.